Na cidade de Virgolândia, o motorista de ônibus escolar foi morto com um tiro na nuca. Olha, gente! De acordo com as primeiras informações, o condutor havia acabado de deixar várias crianças na escola, deu carona para um homem e foi executado enquanto dirigia o veículo. Gente do céu! O veículo acabou batendo em uma casa, né? O suspeito fugiu em seguida. Gente do céu! A gente vai trazer mais informações desse caso na edição de hoje. Se tiver tempo, pode chamar aqui, viu, equipe? Aqui no Balão Geral. Mas não tendo tempo, certamente o Saulo Bernardo vai falar sobre isso no MG Record 6,55, né? Lá em Virgolândia. Olha, gente! Quer dizer que essa pessoa que ele deu carona, equipe, as informações estão chegando para a gente aqui? Essa pessoa que ele deu carona e desembarcou as crianças e tal, essa pessoa que ele deu carona, que pode ser ela, né? O executor, né? Gente do céu! Aí perdeu o controle do veículo, né? Certamente já sem vida. E aí bateu na casa. Gente, que crime esquisito, hein? É, tendo tempo aqui, informação chegando, a gente atualiza aqui. E aí, o pessoal está aqui. E aí, o pessoal está aqui.